Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física, e hoje a gente vai resolver a questão número 11 da prova da Escola Naval de 2021, a versão amarela. Ela fala o seguinte, dois satélites artificiais 1 e 2, cuja relação das massas M1 sobre M2 igual a 2, estão em órbitas circulares ao redor do planeta, e têm seus períodos de translação relacionados por T2 sobre T1 igual a 2 raiz de 2. Calcule a relação entre as energias cinéticas e assinale a opção correta. Então, vamos lá. A primeira coisa é determinar do que a gente precisa, né? O que é a energia cinética? É 1 meio de Mv², ou seja, nós precisamos achar a relação entre os V², já que a relação entre as massas já foram dadas. E, para isso, nós vamos lembrar que, durante uma órbita, nós temos aqui o corpo que está sendo orbitado e o corpo orbitante. A força gravitacional atua como força centrípeta. Então, nós podemos escrever que Gmm sobre a distância ao quadrado é igual a Mv² sobre R. Ou seja, o M corta, né? O Mzinho é a massa desse cara daqui, o Mzão é a massa desse cara. Então, a gente pode escrever que V² é igual a Gm sobre R. Só que, então, quando a gente acha a velocidade, a gente fica com uma dependência do raio. Da onde a gente vai excluir essa dependência do raio, utilizando a terceira lei de Kepler, que diz o seguinte, T² sobre R³ é uma constante. Quanto a essa constante? Não é importante, mas ela vale aquilo. Então, o T₁, T₂ sobre T₁ ao quadrado é igual a R² sobre R¹ ao cubo. Só que T₂ sobre T₁ é 2 raiz de 2, né? Então, 2 raiz de 2 ao quadrado, que é 8. Raiz cúbica de 8, então, R² sobre R¹ é igual a 2. Então, agora sim, nós podemos calcular a razão entre as energias cinéticas. Então, a energia cinética 1 sobre a energia cinética 2. Repara que o meio vai cortar, tá certo? Então, vai ficar sobre a M1, V¹ ao quadrado, sobre M1 sobre M2, V² ao quadrado. Só que M1 sobre M2 já vale 2. Então, agora os V². Só que o V¹ é GM sobre R¹ e o V¹ é GM sobre R¹. Então, repara que eu já troquei aqui, né? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Só que R¹ sobre R¹ é igual a 2. Então, isso aqui dá 2. Ou seja, a razão entre as energias cinéticas é igual a 4. E isso nós observamos na letra R¹. 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 Obrigado.